A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, iniciando mais um programa, os ensinamentos de Paulo de Tarso. E precisamos entender que Paulo de Tarso foi uma mudança na vida de Saulo. É o momento que ele, Saulo, espírito encarnado, decidiu pela sua vontade ser diferente. E dentro dessa diferença, nas conquistas das virtudes reais, porque embora ele se achasse um homem virtuoso como Saulo, na verdade ele era mais orgulhoso das suas qualidades do que virtuoso propriamente dito. Então, para estudarmos Paulo de Tarso, temos que entender como funcionava Saulo, porque é o mesmo espírito, mas com entendimentos diferentes da vida. Eles tinham as características principais da personalidade, é um espírito destemido, é um espírito fiel, é um espírito com muita vontade. E esta era a característica espiritual dele, essa espiritual dele é espírito. Só que, como Saulo, ele empregava estas características da personalidade dele, de ser destemido, de ser obstinado, de ser um desbravador, de ser fiel, mas de uma maneira, digamos assim, egoísta. De uma maneira que só existia a verdade dele, do ponto de vista dele. Então, quando ele, nas reflexões, ele muda, e nessa busca dessa mudança, se torna uma pessoa melhor, e inclusive troca o seu próprio nome, porque ele já era um homem novo, não habitava mais nele aquele homem velho, que se torna Paulo de Tarso, ele continua com as mesmas características, de um espírito desbravador, firme nos seus propósitos, fiéis, só para a gente imaginar, quantos quilômetros ele andou a pé para divulgar a doutrina espírita, com a mesma dedicação que ele, como Saulo, pegava pedras, incentivava as pessoas ao apedrejamento, com a mesma disposição, com o mesmo vigor, ou seja, ele agora, ele usa a característica dele, a força dele, mas voltada para o bem. Mostrando que as peculiaridades, as características do espírito, ela é neutra. O que imprime a qualidade é como nós agimos, é o que nós pensamos, são os nossos valores morais que mudam isso. Por isso que quantas pessoas que têm uma formação assim que é um delinquente, e quando a ficha cai, propriamente dito, se transformam como Saulo, e vai fazer um bem assim tremendo. Então, para entendermos um pouco de Paulo, vamos a Saulo, que foi justamente o momento onde ele era uma pessoa extremamente egoísta. E como Saulo, no livro do Alírio Serqueira Filho, que tem o título O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Rede Vivo, e a proposta do Alírio nesse livro é bem interessante, porque ele faz uma visão, uma reflexão psicológica, transpessoal, consciencial, das cartas do apóstolo de Paulo. E nesta análise transpessoal, nessa análise psicológica de Paulo, ele também vai iniciar em Saulo, até para a gente entender um pouquinho. Então, dentro das pesquisas do Alírio, nesse livro dele, que é um livro que recomendamos, ele fala um pouco dessa personalidade de Saulo de Tarso. E até mesmo para que possamos entender a personalidade de Saulo de Tarso, com todo o seu movimento egóico de perseguidor dos cristãos. Aí precisamos analisar, primeiramente, como ele vivenciou a infância e a juventude. Temos que avaliar e analisar as fases de sua vida, em que ele, Saulo, foi estimulado sempre pelos seus mestres, a desenvolver o quê? O profundo sentimento de competitividade. Isto era, mesmo porque naquela época, naquela idade, daquela religião, naquele status social, era isso que se esperava de um garoto. Era para isto que os pais contratavam aqueles mestres, aqueles professores particulares, para moldar a cabeça dos jovens, justamente para essas questões. Então, o Saulo participava de inúmeras provas, desde aquelas corridas das bigas, até aquelas competições intelectuais. Porque o tempo inteiro, o garoto jovem, judeu, na classe social que ele estava, era assim que era educado. Era comum, naquele momento, isto. E ele sempre foi muito estimulado a demonstrar o seu conhecimento, como era grande o conhecimento da lei, e como era vasto o seu conhecimento geral. Então, isto dava para ele, estimulava todo ele o quê? O orgulho que ele já tinha. Até o próprio orgulho da raça, que é o que se falava naquele momento. Os judeus estavam num contexto histórico onde sempre havia perseguição, e então eles tinham que se unir, se proteger, se valorizar, um tomar conta do outro. E dentro dessa proteção, eles sempre tiveram um objetivo muito louvável, que é em relação ao conhecimento, o conhecimento das ciências de um modo geral. E isso é até hoje, bem podemos ver que o prêmio Nobel geralmente tem algum judeu envolvido, porque preza pelo conhecimento, preza pela ciência, é uma característica realmente do povo. Então, o Saulo, ele vivia o quê? Justamente nesse ambiente muito competitivo. E na sua época também, pairava por toda a parte dessa idade dele, que acreditava que esses conceitos que ele estava sendo treinado eram toda referência da verdade. Então, não tinha-se o hábito de pensar alguma coisa diferente disto. que é da própria religião. E a doutrina espírita vem falar para a gente que a fé tem que ser raciocinada. O Jesus vem trazendo que para se chegar a Deus, para a nossa evolução, o mandamento maior, que é essa cartilha que a gente deve seguir, era uma proposta triangular. amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor, esse amor, compreensão, aceitação, ajuda, ele parte de nós. Agora, nós não conseguimos chegar a Deus, louvar a Deus, viver para Deus, se não existir a figura do próximo. Se essa devoção não for também para o próximo. E o próximo é qualquer um. É o próximo. Não é nada fechado. Nós não estamos fechados em uma religião. Nós estamos fechados em humanidade. Mas, naquela época, era assim que era o conceito, foi assim que o Saulo foi educado. Então, neste exato momento da infância dele, o Alírio, no livro O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo, Dentro dessa análise, dessa maneira, vendo dessa maneira que o Saulo foi educado, e aí nós podemos perceber que este meio influenciou a construção da personalidade de Saulo. Porque, ao desenvolver todas essas crenças, com esses valores deturpados, principalmente com base nos conceitos culturais próprios do farisaísmo da época, o Saulo, ele cria para si uma pseudo-segurança e que se converte nesses sentimentos de onipotência e prepotência, desenvolvendo esse enorme orgulho da raça. Então, nesse momento, o Saulo, dentro dessa criação, ele é espírito, já com esta personalidade de ser destemido, de ser firme nos seus propósitos, de ser obstinado. Ele já tem esta característica como espírito. E ser educado fortalecendo essas características sem abrir o horizonte para a reflexão, para o próximo, para a aceitação, então, cada vez mais, ele vai criando essa prepotência. E o Saulo, ele não estabeleceu a sua formação com base nas análises das leis divinas, mas sim naquelas leis humanas criadas culturalmente, por Moisés e os profetas de Israel. Então, o Saulo estava muito arraigado às questões da religião, das leis, mas de uma maneira, assim, cultural, sem fazer a reflexão das leis divinas. Como também aconteceu no próprio meio do catolicismo, na época da Inquisição, onde era uma questão política, se tinha uma visão meramente política, sem ter um olhar para as leis divinas, as leis trazidas por Jesus. Então, dentro da própria religião, em nome de Jesus, em nome de Deus, praticando, divulgando e arrasando os corações justamente ao contrário do que se prega a própria lei de Deus. Então, nós estamos vendo aí quando nós, culturalmente, ficamos presos apenas às questões da matéria, a cultura, a ciência, no ponto de vista material, sem se perceber às questões espirituais. E, como ele vai falando, que inicialmente o Saulo possuía um poder, que ele estava fortalecido aqui no orgulho e na vaidade que gerava nele esses sentimentos. E a ponto de sonhar em dominar os sábios da Grécia e os poderosos de Roma, convertendo-os à cultura do Deus Único. Que esta foi uma missão do próprio do judeu, de trazer essa visão do Deus Único para aquele momento onde havia o quê? O politeísmo, onde haviam tantos deuses, cada família tinha seu Deus. E a função dos judeus, essa visão, essa função humanitária era para trazer essa visão do Deus Único. Então, o Saulo é educado em cima dessa verdade, embora seja uma verdade, mas da verdade aflorou nele a prepotência da verdade. Então, muitas vezes nós, espíritas, que sabemos sobre o mundo espiritual, a lei de ação e reação, este conhecimento, essa verdade, que a gente use para dar um ressignificado à nossa vida, quando nós estamos na tomada de decisão, e para orientação da vida das pessoas que estão à nossa volta, sem fustigá-las, sem ameaçá-las, porque no passado ameaçamos que a pessoa iria para o inferno. e muitas vezes, nós, espíritas, eu percebo que há também ameaça, mas agora não é mais para o inferno e sim para o umbral, para as reencarnações difíceis, mas sempre numa conotação de castigo, quando na verdade isto é uma lei natural, envolvendo o livre-arbítrio, a lei de ação e reação, mas que esse nosso conhecimento nos leve à libertação e que cada um de nós leve ao outro a esperança e a consolação com estas informações do mundo espiritual, nunca ao temor e que nunca indevidamente, conforme o Saulo aqui, nós estamos vendo a experiência dele, acharmos que somos os detentores da verdade, possuidores absolutos, e caçando as pessoas que não conseguem compreender ainda essas questões da doutrina espírita que traz essa verdade da imortalidade da alma, das reencarnações, da lei de ação e reação, porque muitas pessoas ainda não conseguem compreender que a gente as compreendam, mas que nunca obriguemos nem nem colocamos num paredão para um fuzilamento as pessoas que ainda não conseguem compreender e o Paulo detentor da verdade do Deus único fazia dele um prepotente que só ele estava certo a religião dele era única e isso atiçava nele já as suas características as quais fizeram dele um Saulo de Tarso prepotente um Saulo de Tarso infeliz e o Alírio continua nesse livro o legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo falando que esse orgulho e essa vaidade ele já tinha dele com a característica como espírito mas ainda estimulado por tudo que ele conhecia pelas características de oratória dele de domínio então ele era um garoto que tinha uma visibilidade ele não era um garoto qualquer ele era diferente não por ser um escolhido mas por ter tais características e aquelas características estarem sendo afloradas e ele fazendo se perceber por conta do que ele realmente era então esse orgulho e a vaidade eram ainda mais estimulados pelo processo intelectualista que ele havia construído para si mesmo então intelectualizando o conhecimento espiritual porque ele tinha esse conhecimento espiritual mas não de uma forma digamos uma visão espiritualizada mas sim intelectualizando esse conhecimento espiritual veja que coisa interessante porque isso pode acontecer com qualquer um com qualquer religioso com qualquer um que se ache dono da verdade embora ele tivesse conhecimento espiritual ao invés dele passar esse conhecimento pelo amor pela emoção ele intelectualizava este conhecimento espiritual e no final ele caçava as pessoas ele fazia disso uma grande luta uma grande guerra então nesse momento ele já se consagrava ser o doutor da lei e ao invés de ele entrar no movimento do poder real que é justamente de realizar as ações de autotransformação fato este que nos humildes e na humildade nos transforma pessoas melhores em homens novos como mais tarde ele mesmo ensina em suas epístolas mas ele entrou nesse momento do poder nessa questão da intelectualidade que aí realmente não fez nenhum bem para ele nem para as pessoas que estavam a sua volta porém nessa verdade isso não é o poder real mas ele tinha na verdade um pseudopoder aquele poder de todo conhecimento e toda a intelectualidade no fundo no fundo isso é um pseudopoder que se transforma justamente no autoritarismo que é movido por esse sentimento de onipotência de prepotência e que produz a impotência porque ele mesmo quando ele se vê a sóis com ele ele percebe que ele é tão pouco que ele não é nada sozinho mesmo com todo aquele conhecimento que ele tinha e que ele percebeu como ele poderia ter usado de uma forma diferente e nessa análise o Alírio continua explicando que o Saulo em virtude desse temperamento que ele tinha ele tinha também essa grande vontade de defender de expor mesmo e de propagar tudo o que havia aprendido mas com essa característica dele ele queria propagar tudo o que ele tinha aprendido expor defender mas de uma maneira intelectualizada e numa visão materialista é como muitas vezes dentro das cruzadas dentro do catolicismo era caçando o infiel ou crer ou morre defendendo uma ideia que muitas das vezes essa ideia de Jesus é a ideia da compreensão e não a ideia de você colocar uma faca no pescoço de alguém e dizer para crer porque isto é justamente contra toda a lei de amor que Jesus vem trazendo para nós e havia uma intenção positiva nesse movimento dele de defender de propagar de expor tudo o que ele sabia ele desejava realmente defender Moisés até o fim mas baseado na crença de que se tratava de um espírito superior e que trouxera a revelação total para a humanidade então ele reconhecendo Moisés ele queria que todos soubessem agora era o bastante para o seu empenho na conversão dos outros povos à lei de Moisés então ele não se conteve só ele se converter mas ele queria que todos se convertessem à maneira dele e com essa ânsia dele buscar essa conversão de todos mas essa ânsia estava mais baseada no próprio autoritarismo dele que fazia com que esse autoritarismo que toda vez quando nós somos autoritários nos impede de reconhecer a verdade então porque instada nas crenças e valores culturais entre as quais ele foi educado dentro dessa maneira dele agir para ele não havia outra referência de verdade fora da lei moisaica e dos profetas ele não respeitava as outras religiões ele sabia sobre a dele mas isso era apenas era o suficiente para que ele achasse que ele era a única verdade absoluta então isso foi muito foi assim a pedra que fez ele não compreender o encontro dele com Estevam não conseguia compreender mesmo Abigail que era uma pessoa que o amava profundamente e ele também mesmo dentro desse amor ele não conseguia perceber que Abigail que o Estevam tinha uma outra visão da vida mesmo ele estando certo dentro da visão dele mas ele não estava certo em não respeitar a opinião do outro e que isso seja assim um ponto muito grande para nós para que a gente compreenda o momento de cada um de acreditar na sua religião de ter a sua religiosidade porque muitas vezes nós fazemos nós desconstruímos a crença de alguém em uma determinada religião e a pessoa ela não consegue ainda acompanhar as verdades ainda não consegue compreender a reencarnação ainda não consegue compreender Jesus então as vezes você desconstrói a mentalidade de uma pessoa a crença dela de uma religião e ela não consegue acompanhar o seu pensamento e acaba ela se tornando uma pessoa descrente e para cada pessoa que a gente torna descrente nós somos responsáveis nós somos sempre responsáveis pelos danos que nós causamos quando nós queremos ter alguém sob as nossas ideias então a doutrina espírita ela vem no livro do evangelho segundo o espiritismo tem um item muito interessante que é a missão dos espíritas então a missão dos espíritas é dar o exemplo por si só um exemplo aplicado devemos divulgar o evangelho divulgar a doutrina espírita mas dando exemplo diz a lenda que o Francisco de Assis ele quando saia para pregar ele falava lá com a sua turma vamos sair para pregar mas usar as palavras em último caso então para pregar divulgar o evangelho a maneira mais eficiente é através dos nossos atos muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima o e aí A CIDADE NO BRASIL